Agora com o Vinícius. Vinícius Cauê tenta ter a marcação, dois pra cima dele, um em cima, outro na cobertura. Ele conseguiu o cruzamento do... Do... Não, Vinícius. Vinícius, camisa nove, numa bela jogada do Vinícius Cauê, pelo setor esquerdo, cruzamento, aí no meio, para o Vinícius Minhote. Ele subiu com estilo, cabeceou sem chances de defesa pro goleiro Marcos. Abre o...